Para a elevação da alma de Aslan Shrebar, de abençoada memória, oferecido por sua esposa e filhos. Para a elevação da alma de Jacques Frischmann e homenagem ao corte de cabelo de seu neto. Para a elevação da alma de Eriela Haron Ben Chaim, pelo seu filho Chaim Moscovitch e família. Contra-se uma história que aconteceu na Rússia há muitos anos atrás, quando foi proibido estudar a Torá. Teve um chassid que mesmo assim ensinava a Torá o dia inteiro. Ele foi pego e foi preso. Quando chegou o Shabbat, ele não quis trabalhar. Então pegaram ele e castigaram ele até mais. E quando ele estava lá no quarto, ele estava pensando, peraí, para mim ficar triste não vai adiantar nada. Então ele começou a dançar e ficar feliz e cantar. O guarda que estava lá achava que era muito estranho. Alguém que estava lá preso, nunca aconteceu isso, que fica tão feliz, dançando. Ele falou para o chefe, olha o que está acontecendo aqui. O chefe falou, olha só, essa pessoa deve ser que ficou totalmente louco. Vamos liberar ele, deixa ele sair. Nossa paraxá, Kitetse. A explicação simples é que você vai sair para uma guerra fisical, que vai envolver teu corpo. Mas tem também uma explicação mais profunda. Que aqui está falando não apenas de uma guerra fisical, mas está falando de uma guerra espiritual. Teu Yetzir Hara está querendo sempre deixar a pessoa infeliz, triste. Fala a Torá para a gente o seguinte. Quando você vai sair para uma guerra dessas, conta teu Yetzir Hara. Você quer ficar feliz? Mesmo se você não sabe como que vai ser o final, se vai dar certo ou não. Já que você saiu e você fez a tua parte, Hashem vai terminar para você. Não precisa saber como que vai dar certo. Só precisa saber que eu estou fazendo a minha parte. Eu vou fazer uma ação. Uma ação boa. Uma coisa positiva. E essa é uma grande lição que a gente tem. Muitas vezes, durante nossa vida, tem obstáculos. E às vezes obstáculos bem grandes. Que parece, se a gente olha para frente, não tem como sair dessa. Não é bem assim. Mesmo que você não consiga ver uma saída, uma melhorada, que vai dar certo. Não precisa ver o final. Faz a tua. Começa. Sai para a guerra. E Hashem, ele vai fazer o final. Ele vai tirar aquela barreira que está na sua frente. E tudo, com certeza, dará certo. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já a Ardut Online. E a Ardut Online.